Dá uma olhada nessa proposta e já responde aqui pra mim nos comentários. Se essa história fosse ao contrário, se fosse um motorista fazendo essa proposta aqui para um passageiro, o que você acha que iria acontecer? Então vem comigo nesse vídeo que eu quero te contar tudo sobre esse assédio que eu sofri na última semana que eu trabalhei em São Paulo, foi uma situação que aconteceu comigo, não é print dos outros, não é vídeo dos outros, eu passei por essa situação. Vou te explicar o porquê que isso acontece tanto com motoristas do Brasil inteiro, pois acontece muito, não são casos isolados e no final do vídeo a dica de ouro. O que nós, motoristas de aplicativo, precisamos fazer para acabar com essa palhaçada, que pra mim isso aqui é palhaçada, de uma vez por todas. Fala aí motorista, Floripa na área, que situação filha da mãe, pra não dizer um palavrão ou outra coisa, que a minha vontade é soltar os cachorros, dizer uns palavrão bendito pra esse tipo de situação, pra esse tipo de proposta, porque eu fico indignado. Primeira coisa, quando esse tipo de coisa acontece, infelizmente não é um caso isolado, volta e meia isso acontece, mas quando isso acontece, a primeira coisa que me vem na cabeça, filho da mãe, cara, tô aqui pra trabalhar, ganhar meu dinheiro, pra mim isso aqui é um lugar sério, e aí o cara vem com palhaçada, propostinha, tô errado ou não tô? Até já comenta aqui, quero saber a sua opinião se você acha que eu tô errado, que ah, você tá pegando pesado, ah, se fosse uma menina você não agiria assim, agiria igual do mesmo jeito, eu tô aqui pra trabalhar, não tô aqui pra palhaçada, nem pra sacanagem, sou casado, tenho meus filhos, não tô nessa pra sacanagem, se alguém tá nessa pra sacanagem, eu acho que tá no lugar errado. Tem aplicativo pra tudo nesse mundo, até pra palhaçada e sacanagem. Se você quer alguma coisa desse tipo, vá pro aplicativo certo, vá para o lugar certo. Aqui é o ambiente de trabalho, eu acredito que da mesma forma que eu, muitos e muitos e muitos outros motoristas pelo Brasil não gostam desse tipo de coisa. Então a primeira coisa que passa na minha cabeça é isso, cara, que palhaçada. A segunda é, um, ok, se fosse o contrário, se fosse eu mandando essa proposta pro passageiro, o que você acha que ia acontecer comigo? Quanto tempo você acha que ia durar minha conta? Olha, eu acho que a minha conta não ia durar muito tempo, o que você acha? Comenta aqui, quero saber, se fosse um motorista fazendo, aliás, eu não te mostrei a proposta ainda, né? Então vamos olhar junto aqui a proposta e na sequência você já comenta. Se fosse um motorista fazendo essa proposta com o passageiro, o que você acha que ia acontecer? Assiste aí. É complicado, né? A gente tá aqui na rua, uma hora dessa da noite, dez e pouco da noite, não tem uma alma viva. Aí vem uma criatura dessa. Ai, cidadão, ai, cidadão, cancela. Cancela, não vou nem eu cancelar, cancela essa porra. É brincadeira, né? Ai, criatura, ai, catacoquinha. E aí, nem papai na língua pra dizer não, dar uma disfarçada, usar umas palavrinhas de duplo sentido, o cara já chegou, eu quero ir, se deu, eu não quero corrida, e, ah, qualquer coisa, me desculpa. Desculpa o cara. Desculpa não. Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho isso uma palhaçada. E eu tenho certeza que se fosse ao contrário, a minha conta não durava dez minutos. O que você acha? Comenta aqui. Pra mim, eu não ficaria dez minutos logado no aplicativo, ele já ia derrubar, e eu já ia receber aquele e-mail e a nossa parceria foi encerrada. Obrigado, um abraço, e vai catar coquinho, vai cuidar da sua vida. Com certeza, se fosse o contrário, o passageiro ia anunciar, ia me reportar, na mesma hora, e em menos de dez minutos a minha conta estava bloqueada. Em qualquer plataforma, seja Uber, seja 99, seja em Drive, no aplicativo que for, se fosse um motorista fazendo essa proposta para um passageiro, a conta não duraria dez minutos. Essa é a minha opinião. Será que eu estou errado? O que você acha? Comenta aqui. Mas, aconteceu, e infelizmente isso acontece com motoristas do Brasil inteiro, todos os dias, de norte a sul, de leste a oeste. Onde quer que o motorista aplicativo esteja, cedo ou tarde ele acaba recebendo uma proposta dessa. Eu mesmo já recebi algumas, em Drive, na Uber, na 99, em todas as plataformas, eu já recebi esse tipo de proposta, de gente dizendo que, cara, e umas até meio absurdas, assim, de cara, cara, eu estou em casal aqui, a mais ridícula de todas foi um cara assim, ah, eu estou querendo ir em um motel, tomar um banho de banheira, você não quer ir comigo? Amigo, olha a proposta, estou indo para um motel tomar um banho de banheira, você não quer ir comigo? Na broderagem, na camarada, assim, meu amigo, desculpa, mas não é minha praia, esse aplicativo não é para isso, vai procurar o que você quer em outro lugar, mas enfim. Eu fico irritado, porque assim, cara, é sacanagem, cara, a gente está aqui para trabalhar, fazer o nosso, para mim, tem que ser um lugar sério, porque da mesma forma que a gente quer exigir tarifas melhores, condições melhores, a gente quer ser tratado como um profissional, e eu acredito que é o que todo mundo quer aqui, ser tratado como um profissional, como algo sério, você receber esse tipo de coisa mostra que, cara, os caras acham que a gente está de palhaçada, acham que isso aqui é bagunça, que o cara pode entrar, pedir o que ele quiser, falar o que ele quiser, que não dá nada. E sabe por que o passageiro acha que pode fazer o que bem entende? Porque na maioria das situações que isso aqui acontece, ninguém denuncia e ninguém reporta. Você prestou atenção no que eu falei? Se fosse um motorista fazendo isso com um passageiro, a conta não duraria 10 minutos. Por quê? Porque o passageiro iria na hora denunciar aquele motorista. O passageiro não ia deixar para depois, para mais tarde, para outro dia, na mesma hora o passageiro ia parar e ia fazer um reporte. Se o Bobear já printava, mandava a denúncia para o aplicativo, na mesma hora ele iria fazer. Você acha que eu estou errado? Não acredita em mim? Faz o teste. Não, não faz não. Brincadeira. Mas com certeza, se fosse um motorista fazendo qualquer tipo de proposta, os caras denunciam. Você olha meio de lado para o passageiro e ele já denuncia, você bota uma bala que eles não gostam, ele já denuncia. Se o carro está sujo, ele já denuncia. Se tu para mais longe do meio fio do que deve, os caras já denunciam, não iam denunciar para assédio. Agora, quando é o motorista denunciando o passageiro, o que o motorista faz? Ah, depois eu vejo, depois eu faço. O cara xinga, briga, finaliza e vai para a próxima. Eu, você, a gente cansa de fazer isso. A gente cansa de fazer isso. A gente releva. Ah, depois eu vejo. Sei que tem gente que vai comentar, porque quando eu postei isso aqui lá no Instagram, até se você não me segue, segue lá, Fernando Floripa no Instagram, porque lá eu posto meu dia a dia em tempo real. E quem me acompanha lá já viu eu contando essa história, essa situação. Então, lá no Instagram eu postei essa situação e veio alguns comentários de pessoas dizendo, ah, eu já denunciei o passageiro e não adiantou nada. Ah, eu já denunciei o passageiro e aí ele continuou ativo depois na plataforma. Enfim, tem motoristas que dizem que denunciam e o passageiro não é bloqueado. E a maioria fala, nem denuncia, finaliza e vai pra próxima. Por isso que é na hora da gente promover a mudança. Se a gente não quer que as coisas continuem do jeito que está, não quer a bagunça do jeito que está, a tarifa do jeito que está, a gente precisa começar a se impor. Começar a mostrar que somos profissionais. E parte disso é ajudar a moralizar a plataforma, é recusar esse tipo de situação e reportar, denunciar. Convido a você, na próxima vez que acontecer, se acontecer infelizmente com você, denuncia. Como? Ah, não sei como é que faz. Entra na ajuda do aplicativo. Todo aplicativo, Uber 99, um drive que eu não procurei, mas Uber 99 tem. Você vai lá, seleciona uma viagem, ou se não, se a viagem, às vezes acontece, a viagem foi cancelada e sumiu. Em geral, esse tipo de coisa acontece, principalmente na 99, na Uber ainda fica no histórico, mas 99 o que acontece? Passageiro cancela, ou você cancela a corrida, ela some do histórico. E aí a galera fica, como é que eu denuncio na 99? Pega a última viagem que você fez e denuncia. Seleciona a corrida, diz que o passageiro foi grosso, rude, coloca ali, vai abrir o chat, para você escrever, porque daí abre o chat para você escrever, aí você coloca, não é nessa viagem, é na viagem anterior, ou foi na solicitação anterior, em tal local, tal horário, aí coloca as informações ali do dia, horário e o local que aconteceu, e reporta. A gente precisa reportar. E essa é a dica de olho desse vídeo. A gente tem que parar de deixar para depois e começar a denunciar na hora. A gente tem que parar de achar que isso aqui é a casa da mãe Joana e começar a mostrar para os aplicativos e para os passageiros que nós somos profissionais, que a gente está na rua para trabalhar e não para palhaçada. Porque se ele quer palhaçada, ele que vai para o aplicativo certo. Aqui, o nosso ambiente de trabalho, aqui não tem esculpação. Eu penso assim. E eu trabalho assim. E sempre que alguém me encher o saco ou fizer alguma coisa com alguma proposta desse tipo, eu vou lá e reporto. E viu ali, sempre que alguém me encher o saco. Se acontece alguma coisa, o passageiro foi rude, foi grosso, não foi legal, bateu a porta do carro, eu denuncio. Porque a gente é denunciado por tudo, então por que a gente não denuncia tudo também? Ah, mas o aplicativo não vai fazer nada. Mas a gente vai fazer a nossa parte. A gente vai mostrar para eles que a gente quer que moralize esse negócio. E vai dar certo ou não? Só tentando para a gente ver. Vai que se todo mundo começar a denunciar, eles entendem que a coisa está feia, que o motorista está ficando brabo e quem sabe, talvez numa dessa, eles tomem as devidas providências. Mas só quando a gente fizer a nossa parte. Concorda? E aí